Música Sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, gostem de ganhar! Música Timão vem pra cabrança, ele falta, partiu pra Monagaro, bateu! Gol! Lido, lindo, 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 lindo! O bolaço do Garrone, o Corinthians empapa o jogo, com nove jogadores em campo, carro, 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 carro! Música 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 O que é que conseguimos é que gostemos. Quem é bom? Sejam bons. Sejam boas. Sejam boas. Sejam boas. Sejam boas. Gostem de ganhar. Salve-nos. Bora, bora! Sejam boas. O que é policiais? Vamos! 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 Lidia. Lidia. Aleluia. Lidia. E aí. Mãe. E aí. E aí. Aplausos 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 E aí E aí O primeiro gol com essa camisa, o que representa para você? Muito, muito. É o que vengo a buscar, o protagonismo e ser importante e fazer história nesta grande instituição. Mas, bueno, estou muito feliz pelo equipe e quero ver como está a Júlia agora aí no retório. Isso é Corinthians aí. A gente não conseguiu. A gente fez um bom jogo para mim, né? Como eu falei, detalhes. A gente acabou com falta de atenção ali tomando os gols, mas a gente não deixou de lutar. A gente melhorou no jogo. Teve essa loucura aí. A vida de goleiro é difícil, né? É fácil não, mas graças a Deus deu tudo certo. É isso aí, rapaz. É o Corinthians! É isso aí, rapaz. É o Corinthians! É isso aí, rapaz. O que é louco da temporada? Como nós somos a família? Vai ter desafios grandes. Vai ter que ter picos os olhos de sempre. Por isso, muito orgulho de vocês, desistir jamais. Desceram? Tô pedindo, desceram! Pois, quem é a vossa culpidada, subsaia. Um salva-palmas para vocês. Um salva-palmas para vocês.